Música Gente, o vídeo de hoje vai ser sobre a mula sem cabeça A gente escutava muitos boatos aqui da mula sem cabeça A gente tava num local que era uma antiga casa Que diziam que tinha uma menina aqui que virava mula sem cabeça Eu vou colocar agora pra explicar um pouco E a gente espera que veja alguma coisa, né? Porque a ideia desses vídeos é isso Gente, a gente tá aqui numa casa que diziam que era de uma menina A história é a seguinte Era uma menina, que ela era muito nova E ela se perdeu, se entregou a um padre E ela foi amaldiçoada a virar mula sem cabeça Ela não tinha cabeça Em vez de cabeça, ela tinha um monte de rajada de fogo E a vó disse que via ela passando direto aqui na estrada Conheceu ela Aí depois de um tempo também começou a ver ela à noite Fazendo, passando, correndo Como é que a vó conta o relato? Que essa história foi verdade mesmo, gente Eu digo a vocês que essa história foi verdade Não se pode casar com o padre Porque vira mula sem cabeça Essa história foi toda verdade Gente, a gente tá aqui porque a ideia desse vídeo Como vocês estão gostando muito Como foi do lobisombo da caipora A gente encontrar alguma coisa E trazer alguma coisa assustadora Eu tô até clareando com o isqueiro Porque a lanterna, do nada A lanterna começou a ficar bem fraquinha Aí eu vou clarear com o isqueiro Então a gente tá aqui esperando alguma coisa Eu vou ficar aqui Vendo se consegue sentir alguma coisa Quando ela começar a sentir Eu relato a vocês Gente, a gente tá aqui Porque eu vou conhecer um canto Que tem a capacidade de atrair ela Então ela vai cantar E vamos ver o que ela vai conseguir atrair Menina, por onde você anda Feito uma mula tonta? Menina, por onde você anda Feito uma mula tonta? Menina, por onde você anda Feito uma mula tonta? Meu Deus Vó, vó Calma, vó Calma Calma, vó Calma Calma, calma Pera Pera Os cachorros Começaram Gente Ela tá chegando Calma, vó Calma Que eu tô com medo Olha, ó Ela tá chegando Ela tá Pera, pera, vó Pera Chegando Calma, calma Calma Eu vou Pera que eu tô escutando algumas corras lá fora Vem chegando Vem chegando Vem chegando Ai, ela passou ali Ai, meu Deus do céu Ela passou ali Calma, calma Nós estamos seguros aqui dentro Que diz que ela não vai entrar na morada dela Mas ela passou Passou ali que eu vi O fogo eu vi também Passou Olha o cheiro de queimado Gente, é o seguinte A gente vai aí pra casa Porque Vamos pra casa Porque não é seguro estar mais aqui Vamos, 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 vamos Não vou ficar aqui Vamos Gente, esse foi o nosso vídeo O conselho que eu dou a vocês É não brinquem com essas coisas Não brinquem com isso Porque é sério Todas as vezes que a gente gravou relacionado a isso A gente não acreditava E sempre aconteceu alguma coisa Se você gostou Deixa o like, comenta Se inscreve no canal E até a próxima Procurando e desvendando mistérios Procurando e desvendando mistérios Tchau, tchau.